Fala, cambada de viseira arranhada! Beleza? Estamos aqui com a nova Honda NC750X 2022 na versão DCT, ou seja, com o câmbio automatizado e também na versão Travel Pack. Estamos falando de uma nova geração da NC750X. A moto mudou muita coisa ao todo. Aproximadamente nós estamos falando de 11 itens de mudança. Desde painel, modos de pilotagem, controle de tração, até passando pelo motor, que teve não apenas um refinamento, mas ele foi mexido na sua estrutura interna também, escapamento. Bom, é uma moto totalmente nova. A gente já tem vídeo completo aqui falando tudo sobre essa nova versão. Tem um 10 fatos aqui no canal, é só clicar no card aqui em cima e assistir esse vídeo. E agora eu vou falar só sobre a experiência de andar na nova NC750X DCT. A tecnologia do câmbio DCT funciona da seguinte forma. DCT é Dual Clutch Transmission, ou transmissão de dupla embreagem. E ele sempre mantém, quando ele está ativo, com a moto ligada, acionada, ele sempre mantém uma marcha pré-engatada. Se ele está de segunda, ele mantém a primeira marcha e a terceira marcha. Se reduzir, ele vai para a primeira, se reduzir a aceleração, e se acelerar, ele sobe para a terceira automatizadamente. Não é de forma automática, tem uma diferençazinha entre automática e automatizada. Mas isso a gente já explicou bastante na XADV, já explicamos bastante também agora na nova África Twin. E estamos aqui com a NC750X nessa nova versão. Ela vem para ser a moto mais barata da Honda com essa tecnologia DCT. Então, uma tecnologia de câmbio automatizado que vai fazer muita gente querer, ao menos, conhecer e fazer uma viagem. E eu me arrisco a dizer que a NC750X casou perfeitamente com esse câmbio DCT. Para mim, foi a melhor combinação dessa tecnologia do câmbio com esse motor, que é um motor de giro um pouco mais baixo, que ele entrega até ali 4.000, 5.000 RPM. Uma moto que não faz barulho, não tem o motor que tripida muito. E tem o seu ronco de escapamento, que é um ronquinho bem legal, mas é uma moto suave, perfeita para viajar. Então, esse câmbio DCT casou direitinho aqui com ela. Rodou muito bem. Bom, mas vamos falar da versão DCT, claro, direto on-board da moto. Então, assista aí no vídeo como foi a minha experiência em cima da moto, como foi rodar com ela direto da GoPro on-board. E aí, depois a gente segue aqui. Vamos pegar agora uma parte de rodovia aqui com a NC. Ela está, a DCT, a versão DCT, está no modo de pilotagem estándar. A gente pode ver que a gente segue de sexta marcha. Mas vamos dar uma aceleradinha para sentir, como ela reduz fácil e ela retoma muito bem. Ela tem uma boa retomada, então rapidamente ela consegue fazer uma boa retomada da sua aceleração. A gente pode pensar que o câmbio DCT atrapalha um pouco, pois rapidamente eles põem sexta marcha, com esse novo painel de instrumentos, a gente consegue ter uma boa visibilidade. Parece que rapidamente ele coloca sexta marcha, mas é para transformá-la em uma moto econômica. A média de consumo do Instituto Malak, em Aferi para a Honda, é de 28 km por litro a 30 km por litro. Vamos reduzir um pouquinho a 80 km por litro, que vai sentir como ela se comporta, como vai a aceleração dela. Vocês viram que tranquilamente ela vai acima de 160, 170 km, e muito estável a moto ficou. Esse acerto na suspensão dianteira da calibragem para deixar ela mais rígida, e ela até perdeu um pouquinho de curso, digamos assim, mas não é que perdeu, ela ganhou em esportividade, digamos assim. Porque a INC ela sempre foi considerada uma moto muito conservadora, digamos assim. E com essa configuração de suspensão e também esse modo de pilotagem esportivo, ela ficou mais agressiva, mais espertinha. Estamos pegando aqui uma parte de serra com o trânsito mais truncado, e a gente consegue perceber como o DCT está ativo e trabalhando sempre. A gente está em uma rotação aqui um pouco mais baixa, velocidade bem baixa, 20 km por hora aqui, como a gente consegue ver. E eu não tenho necessidade, não há manete de embreagem, então não tenho necessidade de ficar subindo, descendo marcha, embreando, parando, botando o pé no chão e equilibrando a marcha aqui. O próprio câmbio DCT inteligente, ele acaba fazendo essa troca automatizada conforme a necessidade. Ele percebe muito bem quando a moto está inclinada, se está fazendo curva, ele consegue interpretar baseado aí na rotação também. Quando ele deve reduzir, estamos aqui no modo estándar, o modo padrão, o modo básico, a moto fica um pouco mais leve, um pouco mais suave, a troca de marcha e tudo mais. Troca de marcha, a gente nem sente o câmbio trocando de marcha, não tem só alavanca, não tem nada. E nesse trânsito mais truncado, a gente consegue ver que o câmbio também é esperto, também é inteligente, ao ponto de não me deixar inseguro. Como a gente está numa subida, na GoPro não dá de perceber, mas a gente está numa subida íngreme aqui, e um trânsito bem trancado, eu estou reduzindo, quase parando, e o câmbio se controla na marcha ideal para que eu tenha controle sobre a moto, para que eu não tenha que ficar brigando com ela e também para que eu não sinta a moto solta, digamos, quando estou muito devagar, como não tem embreagem para eu controlar, tipo aqui ficar controlando, como eu fiquei bem devagar agora, ele bateu a primeira, que ele percebeu que eu estava muito, muito devagar, para não deixar a moto com o motor muito frouxo, digamos assim, e ela não morre, como não tem embreagem, o câmbio DCT ela não morre, então eu poderia ir bem devagar ali, ela não ia apagar, ela só ia parar, eu ia acelerar e ela ia voltar a andar. Então o câmbio DCT tem também toda essa inteligência de manter a marcha ideal quando a gente está numa subida e um trânsito intenso dessa forma. Subida e também depois a descida da serra, a gente também vai, espero que esteja a pista um pouco mais livre para a gente sentir ela trabalhando na descida, se o motor fica muito frouxo, se a moto em si fica muito frouxa, se a troca de marcha acaba acontecendo de forma correta. Pegamos aqui bem uma descidinha, na GoPro não dá para ter dimensão, mas é uma descidinha legal, e a gente sente que a moto não fica solta, faz a troca de marcha, reduziu agora para a segunda, a gente, na redução, desse tipo de redução, principalmente quando a gente está num declive, num declive, aliás, a gente sente o câmbio fazendo o estralinho da troca, mas já subiu para a terceira, sem nenhum salavanco, sem nem sentir, e vocês podem ver que ela fica aqui, trabalhando, enquanto a minha mão esquerda está livre para fazer os controles que eu preciso e guiar a moto, mas sem embreagem, e nesse anda e para, digamos assim, do trânsito da cidade, a gente acaba tendo um grande benefício dessa versão, a gente acaba tendo esse benefício de não se incomodar com troca de marcha, e no modo estándar, o modo mais de boa, a gente consegue deixar ela bem calma, bem tranquila, ela fica bem suave, então tem momentos até que parece que o motor nem está ligado, de tão suave que a moto fica, e nesse anda e para, ela vai interpretando a velocidade que a gente está, e vai reduzindo, agora a gente caiu para a primeira, a gente vai dar uma aceleradinha, e o motor já sobe rapidinho, suavemente, e consegue sentir o dinamismo dessa moto, como ela se comporta muito bem, tanto na estrada, quanto em casos como esse, dentro da cidade, vamos pegar agora um aclível, uma subida legal, e o motor, o câmbio, DCT interpreta muito bem, tive que estar reduzidinho, estou subindo devagar, ele interpreta muito bem, mantém a marcha, não sobe marcha, para não deixar a moto fraca, digamos assim, e também não chega a reduzir, porque não sentiu a necessidade, viu que o RPM estava tranquilo, para a marcha que estava, e foi mantendo, mas, a gente consegue perceber, que nesse comportamento, dentro da cidade, a moto está se entregando muito bem, aqui a gente consegue sentir, o modo ação do DCT, trabalhando muito bem, como vocês perceberam, para contornar essas curvinhas, de uma forma muito divertida, agora pessoal, a gente vai entrar, numa região de serra, fomos instruídos, a ativar o modo esporte, já está o vermelhinho ali aceso, e olha esse visu galera, visual bonito, então a gente vai pegar, uma parte sinuosa agora, vamos fazer bastante curva, e o modo esporte, é o modo mais indicado, por conta dessa troca de marcha, mais esperta, mais rápida, e também em configuração, configuração da moto, então a gente pode ver, que os gráficos de potência, engine brake, ou seja, freio motor, estão cheios, completos, ou seja, agora a gente tem toda, a potência despejada, e todo o controle, todo o freio motor, digamos assim, ativo também, o modo drive, que é do DCT, nessa versão DCT, ele está ativado, para essa pegada, mais esportiva, então a gente tem, toda a entrega de potência, o controle de tração, foi reduzido ao mínimo, nós temos toda a entrega, de controle de motor, e temos o drive, em todo o seu controle, para essa entrega, mais esportiva, da troca de marcha, potência total, então, 58, pouco mais de 58 cavalos, 4 cavalos, 4,1 cavalos a mais, que a versão anterior, temos um acréscimo, um pouquinho no torque, e também temos, 500 RPM a mais, para alcançar, esse pico de torque, estamos com um visual, muito bonito aqui, nessa parte da serra, se divertindo um pouco, com o modo de esporte, tive que cortar, porque a gente pegou, um pouco de trânsito, ali, se ficamos um tempo, presos atrás dos olhos, nós conseguimos, fazer a ultrapassagem, e acho que agora, a gente vai seguir, com a serra um pouco, mais limpa, como eu falei, a gente está com o modo, vermelhinho, que é o modo, on fire, que eu chamo, dessa entrega, então, com todos os gráficos, de potência, freio de motor, cheio, o drive, que é quem controla, o câmbio DCT, também cheio, no modo mais esportivo, e o controle de tração, vazio, para não ter esse controle, de tração sobre a moto, então, deixar a moto, bem, bem esportiva, e, a NC, vira outra moto, ainda mais, no câmbio DCT, ela fica, muito mais esportiva, e divertida, que a geração anterior, e ainda, a gente tem, uma entrega boa, para sentir, olha como ela, responde bem, nesse modo esportivo, a gente tem, essa entrega, de redução, e de aceleração, muito mais rápida, a gente consegue sentir, que a moto, fica muito mais, venenosa, digamos assim, algo que na outra versão, a gente não conseguia sentir, e não é, necessariamente, por conta, desses quatro cavalos, a mais que a moto ganhou, mas a configuração, que ela ficou, a forma, que ela ficou, e esse conceito, de entrega do câmbio, junto com o câmbio, os modos de pilotagem, deram, novas características, para a NC, Bom, e seguindo aqui agora, a gente vai falar então, da versão Travel, DCT Travel Pack, que vem com esses baús, eu vou falar um pouquinho, sobre cada um, desses oito acessórios, que vem nela, que podem ser comprados, também separadamente, top case, baús laterais, e tudo mais, vou falar um pouquinho, sobre eles então. Então vamos falar aí, sobre essa versão Travel Pack, ao todo, são oito itens, que vem acompanhados dela, que podem ser comprados, também, separadamente, o primeiro, é o cavalete central, na parte de baixo, depois nós temos o protetor de carenagem, que vem aqui na frente, temos o farol de milha, que é um item bem interessante, para quem vai fazer longas viagens, temos então aí também, as alças do Garupa, saem e entram, esse suporte, para os baús laterais, que também vem, o baú top case, temos também, o carregador USB, dentro do seu falso tanque, é um opcional, não vem de fábrica, então ele é um opcional, e temos também, o para-brisa elevado, que nessa versão aqui, que a gente está testando, não veio, não está equipado, não está instalado, então, a gente só tem a versão, com o para-brisa normal, então, nessa versão Travel Pack, a gente tem todos esses itens, que a gente está vendo, apenas o para-brisa aqui, que não é o para-brisa, que vem nessa versão, esse é o para-brisa original, que é até um pouquinho baixo, poderia ser um pouco maior, e na versão Urban Pack, é reduzido um pouco, desses itens, de oito, passa a ser cinco, mas são os mesmos itens, que estão aqui, então, para ter a versão Travel Pack, vai ter que desembolsar, um valorzinho, mas, para essa galera, que está acostumada a viajar, já sabe o custo, que é ter baús, e ter esses acessórios, de qualidade, com garantia, de que vão proteger, muito bem a moto, então, é um kit, que vai, que aumenta, consideravelmente, o valor da moto, se for botar o kit completo, mas, que vai trazer o benefício, para a viagem, mas, a gente sabe, que a NC 750X, é uma moto, que o NC dela, vem de New Concept, ou Novo Conceito, que é, justamente, esse porta, objetos aqui, que cabe um capacete inteiro, fechado, então, para quem vai usar, no modo Urban, digamos assim, só esse compartimento do tanque, já vai ajudar, muito nela, e aí, nós temos o espaço, no famoso tanque falso, que é o compartimento, no lugar do tanque, de combustível, que cabe um capacete inteiro, e teve um litro a mais, de aumento, na sua capacidade, e a gente pode ver, que cabe um capacete inteiro, grande, aqui dentro desse compartimento, e é onde vai também, a tomada USB, que é um item opcional, dessa Travel Pack, ou da Urban Pack, pode ser adicionado também, só esse USB, se for necessário, então, é uma evolução, que permitiu também, como a gente falou, da parte técnica, ter uma caixa de ar maior, uma entrada de ar melhor, para o motor, que fez aumentar, esses quatro cavalos também, então, uma coisa está combinada, na outra, a atualização do chassi, deu espaço, para a gente aumentar, a caixa de ar, que deu espaço, para a gente botar, um pouquinho mais, de item, aqui dentro, desse porta capacete, então, a gente vai falar um pouquinho, sobre esse painel, da nova NC650X, que é uma nova tela, tem um bom contraste, a gente consegue ver, durante a pilotagem, que a gente fez, se conseguir aparecer, na imagem on board, vocês vão ver, que em alguns momentos, o reflexo do sol, atrapalha um pouco, nessa película, nesse vidro frontal, quando pega diretamente, mas é um momento ou outro, a gente vai fazendo curva, vai mudando um pouco, ângulo, e esse brilho, esse reflexo, acaba saindo, mas nós temos um painel completo, com todas as informações, indicador de marcha, velocímetro, mas o principal, o que a gente quer falar, eu vou até botar aqui no mode, que ela agora traz também, traz o consumo, e ela também traz a informação, de tempo percorrido, se a gente quiser botar, o percurso percorrido, a gente consegue botar, o timer aqui, para acompanhar, e outra informação interessante, isso aqui é o tempo, do trip A e do trip B, temos aqui também, a carga de bateria, que é muito importante, para a gente saber, e não ficar sem bateria, agora falando da parte do painel, mas entrando na parte de tecnologia, a gente vai falar, sobre os modos de pilotagem, que são quatro, estamos aqui, na opção estándar, que ela coloca, dois pontos, de controle de tração, dois pontos de potência, e dois pontos, de engine brake, que é o EB, que é o freio motor, a gente consegue botar, também no modo rain, para dia de chuva, que ela tira, toda a potência, e todo o freio motor, e aumenta todo, o controle de tração, ou seja, para não deixar a moto derrapar, e não dar muita potência, para não assustar, então dia de chuva, põe o modo rain, que está tranquilo, o modo user, que pode ser personalizado, aqui o pessoal, da própria Honda, personalizou para a gente, no que eles chamaram, de Sport Soft, ou Sport Light, que tirou todo o controle de tração, botou toda a potência, mas botou só dois pontos, de freio motor, e aí a gente tem, o melhor modo, que transforma a NC, em outra moto, que é o modo Sport, vocês conseguem até ver, que a corzinha da luz, vai mudando, no modo user, ela está azul, e no modo Sport, ela entra na cor vermelha, já para mostrar, que é para Heavy User, ela transforma a NC, em uma moto, muito mais esportiva, e muito mais dinâmica, digamos assim, quando a gente consegue, botar esse modo Sport, tira todo o controle de tração, esse modo, enche a potência, e enche o freio motor, andando na estrada, com essa configuração Sport, no câmbio DCT, com a configuração D, que vai aparecer, só quando ela estiver ativada, aparece um D aqui, vai estar no D, tem D0, D1, D2, D3, deixa esse câmbio, muito ativo, e ao mesmo tempo, muita entrega de potência, então a gente consegue sentir, a moto andando, a moto ganha outra, outra cara, digamos assim, ela vira uma outra moto, uma moto dentro de outra moto, então, eu recomendo, quem puder andar com essa moto, botar no modo Sport, quem for fazer um teste, tiver interesse, botar no modo Sport, e sentir como ela entrega, e depois botar, voltar para o modo Standard, que é o padrão, e sentir a diferença, que é essa entrega, eu praticamente pilotei quase todos os momentos, no modo Sport, mas andei nos outros modos, para sentir, e o modo que mais, me trouxe prazer em pilotagem, nessa moto aqui, foi o esportivo, que a troca fica mais rápida, mais forte, o motor entrega também, toda a sua potência, e deixa a moto, mais dinâmica, essa luz, que vai alternando aqui também, não é apenas uma luz, para indicar o modo de pilotagem, que a gente está usando, ela pode ser personalizada, mas ela também, é uma Shift Light, ou seja, a gente sabe que a NC, é uma moto que corta giro, em poucos giros, giros um pouco mais baixos, 5 mil, por aí nessa faixa, ela mostra, ela pisca em branco, para mostrar o momento, da troca de marcha, estando na DCT, ela vai fazer a troca automática, não vai aparecer aqui, o Shift Light, dando indicação, mas a DCT também, tem o nosso modo manual, e aí no modo manual, ele vai mostrar o giro, vai começar a cortar, e vai avisar, troca a marcha, e aí a gente troca na borboletinha, no punho esquerdo, para cima, o dedo indicador sobe, e o dedão desce as marchas, então, temos essa grande funcionalidade, no painel, e essa é toda, as informações, padrões de hora, consumo de combustível, trip A e trip B, que é a quilometragem percorrida, está tudo aí presente, e fácil de acesso, tudo aqui na mão esquerda, através de dois joysticks, aqui o de selecionar, e o modo, a gente consegue alternar, e mudar o trip A, trip B, e conseguimos também mudar a bateria, botar o consumo de combustível, e tudo mais, então, essa é a parte de funcionalidade, do painel da nova NC750X, sobre as mudanças, que a moto passou, já tem esse vídeo completo aqui no canal, o 10 fatos, onde a gente vai explicar tudo, então, vocês conseguiram acompanhar um pouquinho, sobre essa versão Travel Edition, o que vem, Travel Edition, não, Travel Pack, que é um pacote travel, o que vem de acessórios, o preço de cada um deles, e agora, se quiser ver um vídeo, comparativo com a NC750X, versus a CB500X, se inscreva aqui no canal Motor Rede, e acesse aqui o canal, clicando no link aqui embaixo, que aí você vai ver os vídeos, e vai ter também esse comparativo, entre a NC e a 50X, que, apesar de terem preços diferentes, propostas agora um pouco diferentes, elas já foram muito parecidas, e geram muitas dúvidas na galera, e qual é a sua opinião, sobre a nova NC750X, bom, deixa aqui embaixo, nos comentários para a gente, e era isso, nos vemos nos vídeos aqui do lado na tela.